A CIDADE MARAVILHOSA Decidi viver experiências únicas, mesmo que os cenários se repitam. É a euforia das descobertas e do inesperado que sempre me trazem de volta ao rio. A CIDADE MARAVILHOSA A CIDADE MARAVILHOSA, QUE NUNCA CANSA DE ME SURPREENDER. Eu assisto o pôr do sol de camarote, emoldurado pelas águas do mar. A gastronomia é incrível e aproveito para relaxar como mereço. Isso é único. E na hora da virada, eu agradeço. Réveillon, pra mim, é em Copa da Verna. Me jogo na melhor festa da cidade, até que o amanhecer me traga novas aventuras. Este é o meu momento. E agora o seu, de viver esta emoção também. E agora o seu, de viver esta emoção também.